Assim, qual que é a faixa de idade, geralmente, do pessoal que faz? Qual que é um pode fazer? Ah, eu tô aí, é uma boa pergunta. Olha só, eu atendo todas as idades. Eu tenho paciente de 8 meses, tenho paciente de 90 anos. Olha só. Então, assim, não tem uma faixa etária que seria o ideal. Tudo vai depender do quadro clínico e da necessidade daquele paciente. Então, assim, eu atendo crianças, bebês, né, que são os meus bebês. Sim. Que eles já são diagnosticados pela neuropediatra com atraso de desenvolvimento motor. Ou, às vezes, uma alteração sensorial por algum motivo, né, seja por uma paralisia cerebral, seja por um transtorno motor global do desenvolvimento, seja pelo autismo. Então, aí, a neuro já indica entrar com a fisioterapia, inclusive a fisioterapia aquática, né? E os pacientes idosos, a maior parte deles é por causa de processo degenerativo, né? Artrose, artrite, dor na coluna, dificuldade de marcha, de equilíbrio. E aí, a gente também segue pra esse caminho aí de tratamento. Isso é como... E aí, a gente... E aí, a gente... Obrigado.